Vamos ver agora como é que funciona o AtenMini junto com o OBS. Qual é a vantagem? A vantagem é que você pode se utilizar dos recursos do OBS. OBS, como infinitos canais de GC, play em matérias, contador regressivo, tem uma série de coisas. Mas vamos ver como é que o OBS se integra perfeitamente aqui e o principal que você pode utilizar. Vem comigo. Muito bem, primeira coisa, estou aqui com o OBS. Nós vamos começar aqui com uma cena 1. Não vou nem mudar o nome da cena. Vamos colocar aqui um dispositivo de captura. Vamos adicionar uma fonte que é um dispositivo de captura e vamos chamá-lo de AtenMini. AtenMini. Ok. Tá? Então aqui ele já achou, ele vai achar aqui um dispositivo Black... Tem aqui a câmera, a Integrated Webcam. É a webcam do laptop. E tem aqui, ele achou uma Blackmagic Design. Olha aqui, ó. Ó a nossa Blackmagic aqui. Vou só dar um ok. Então, está aqui, ó. A nossa saída. A nossa saída do AtenMini está aqui. Tá? Então aqui o OBS. Então tudo que eu fizer no AtenMini, ele vai mandar para cá. Legal, ó. Está aqui, ó. Já mandei para o ar aqui. Tudo que eu fizer no AtenMini, tá? Tudo que eu fizer no AtenMini vai sair, vai sair, vai ser streamado quando eu quiser. Tá? Então aqui... Mas vamos ver. O que mais eu posso fazer aqui? Posso adicionar GC, ó. Eu venho aqui, ó. Adicionar imagens. Vamos chamar aqui um GC. Ok. Vou buscar uma imagem lá do meu... Lá do meu... Da unidade C, aqui, ó. Eu tenho aqui na unidade C. Eu tenho uma pastinha de GC aqui, coincidentemente. Tá, ó. Tem o GC do Marcos, por sinal. Abrir. Está aqui, ó. Ok. Já tem um GC aqui, ó. Então eu vou mandar para o ar. Tudo que eu fizer no AtenMini, o meu OBS. Obedece. Para rimar. Então é muito tranquilo. Você vai ter uma série de coisas aqui que você pode fazer no OBS junto com o AtenMini. Adicionar fontes NDI. Você pode... Capturar sua tela. Você pode chamar... Mais imagens aqui, ó. Chamar vídeos, ó. Mídia, aqui, ó. Textos. Fonte de mídia. Você pode mandar aqui fonte de mídia. Vídeos que você queira da Play. Vem como fonte de mídia. Tudo isso vem como objeto aqui, ó. Como fonte do OBS. Então é muito legal. E fica o convite que vocês deem uma olhadinha no site, no canal do YouTube da Sigma, que tem um monte de dicas do OBS que vai complementar isso aqui. O mais importante para este curso aqui foi saber que você soubesse, que você saiba que você transmite só com o AtenMini para dois pontos. Tchau. 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 Obrigado.